Antes de começar, eu queria pedir pra você se inscrever aqui no canal Minha Saúde e Curas Naturais. É muito fácil, gente. É só clicar aqui em inscrever-se. Pronto, tá inscrito. Pra você ser notificado todas as vezes que postarmos vídeos aqui no canal, tá vendo esse sininho aqui? Clica nele, vai abrir uma janelinha. Depois é só clicar nessa opção, enviar para mim todas as notificações deste canal. Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Se não vamos tentar melhorar sempre, sejam todos bem-vindos ao canal Minha Saúde e Curas Naturais. Vamos falar sobre o brócolis, mas antes já queria agradecer a todos vocês que gostam do canal e vão deixar o seu joinha, o seu like, positivaço pro vídeo. O brócolis é mais um daqueles alimentos que não podem faltar na mesa de quem quer ter uma boa saúde. Uma excelente fonte natural de saúde e beleza. Saiba por quê. Brócolis contra o câncer. O brócolis possui uma substância chamada glucorafanina, que é rica em compostos suforafano, também chamados de isotiocianatos, que ajudam na prevenção do câncer. O brócolis contém selênio. Olha aí, informação importante para quem suplementa com Lugol. Uma pesquisa feita pela USP indica que brócolis com selênio ajuda a combater o câncer. Ele também possui dindolilmetane, ou DIN, que tem propriedades anticancerígenas, restringindo o crescimento de células cancerosas. No brócolis também encontramos o endói-3-carbinol, um agente antitumoral e anti-inflamatório que ajuda na reparação do ADN em células e restringe as células cancerígenas. Consumir brócolis pode impedir o crânco ou câncer da mama, cólon e próstata. Pressão arterial. O brócolis é uma excelente fonte de magnésio e cálcio, que ajuda na regulação da pressão arterial. A glucorafanina também aumenta as propriedades antioxidantes dos tecidos do corpo. Ele também tem propriedades anti-inflamatórias e relaxa os músculos do coração e artérias. Coração. Rico em fibras, que aumenta a sensação de saciedade por mais tempo, também ajuda na redução do nível de colesterol no organismo. A presença de suforafano, que ajuda a reduzir os danos ao revestimento do vaso sanguíneo. O brócolis também contém o antioxidante beta-caroteno, que ajuda a restringir o dano celular nos músculos cardiovasculares. Pele e sistema imunológico. Rico em vitamina C e antioxidantes. Compostos que ajudam na prevenção do envelhecimento, rugas e pigmentos na pele. Antioxidantes que ajudam a prevenir a formação de radicais livres, que pode causar problemas relacionados com a pele e desenvolvimento de câncer. Óleos. Fonte de carotenoides, o brócolis é rico em luteína e zeaxantina, antioxidantes que estão presentes na mácula dos olhos e ajuda na prevenção da degeneração macular relacionada com a idade. Outros benefícios. O brócolis reforça o osso porque contém cálcio e vitamina K, prevenindo a osteoporose. Rico em potássio, ajuda a manter o sistema nervoso saudável e faz o cérebro funcionar de forma eficiente e ativa. O brócolis também tem natureza alcalina e pode ajudar a neutralizar a acidez do corpo. Pessoal, é isso. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, curta, compartilhe. Siga Minha Saúde Curas Naturais nas redes sociais. Links aqui embaixo na descrição. Até o próximo vídeo e muita saúde a todos! Mensagens para todas as ocasiões é no canal Lindas Mensagens com Ricardo Grum. Faça feliz e emocione quem você ama! Link na descrição desse vídeo e aproveite para se inscrever lá no canal, tá bom? Para no canal e não esqueça de ding. Tudo bem, tá bom? Não esqueça de significant.